O Brasil é o primeiro destino para os investimentos chilenos no exterior. São mais de 35 bilhões de dólares do Chile que são investidos no Brasil em vários setores da economia. Então, consequentemente, uma retomada da economia brasileira também tem um efeito significativo para empresas chilenas, interesses de investidores que investem no nosso país. Isso também é válido para investidores brasileiros no Chile e também em vários setores. Ou seja, há um movimento de parte a parte que vai além do comércio, mas que também abarca a área de investimentos.